Na tarde de ontem, o prefeito Fred Maia entregou para a população uma nova ambulância destinada à saúde municipal. A nova ambulância irá integrar a frota já existente do município e já veio completamente equipada e preparada para o uso, contando com cilindro de oxigênio, maca articulada, que facilitará o atendimento e os trabalhos de primeiros socorros, banco para acompanhante, dando maior conforto e segurança, porta lateral e traseira e muito mais. O veículo foi adquirido através de uma emenda parlamentar do deputado federal Juscelino Filho do Partido Democratas do Maranhão, o que, com uma contrapartida do município, a ambulância foi transformada em uma unidade de terapia intensiva, ou seja, em uma UTI móvel, sendo o primeiro município da região a contar com este tipo de ambulância. Com muita alegria que hoje estou entregando para a Trisdela do Vale e aqui na região do Médio de Mearim. São poucas as cidades do interior do Maranhão que tem uma ambulância UTI própria do município, sem ser doada pelo governo do estado, adquirida pelo município. Aqui nós temos agora para salvar vidas. Nós agora passamos muito a perreio, precisando da ambulância, a ambulância da regional fica em peritoral para atender toda a região. A gente tinha que esperar para salvar os nossos pacientes, então isso aí me irritou muito. E eu procurei o deputado Juscelino, ele colocou o recurso de 180 mil reais para a gente comprar uma ambulância de simples remoção. Mas como a gente já tinha quatro ambulâncias de simples remoção, eu pedi a ele que fosse ao Ministério da Saúde e trocasse o objeto da compra de ambulância para a ambulância de suporte de furgão, que eu pudesse comprar a UTI móvel. Então esse carro está avaliado pelo Ministério da Saúde em 225 mil reais, apenas o carro sem os equipamentos. Então a gente fez uma dispensa de licitação pelo caso da emergência da questão do Covid e conseguimos comprar esse carro por 210 mil reais. Ainda economizamos 15 mil reais que se fosse para seguir a regra total do Ministério da Saúde, que é 225 mil. Então, com a emenda do deputado Juscelino de 180 mil, eu completei mais 30 mil reais e compramos essa ambulância UTI para o nosso município. Ela vem sem os equipamentos, mas como? Nós compramos todos os equipamentos para o nosso hospital. Aqui está o desfibrilador para poder reanimar o paciente em casa, que ele tenha parada cardíaca. Aqui está o monitor, o qual o paciente vai monitorado. A gente coloca isso aqui, o oxímetro no dedo do paciente e ele vai dar oxigenação do paciente automaticamente, certo? E temos aqui também o nosso respirador, o qual esse aqui é o nosso respirador que nós compramos. Só esse respirador custou 110 mil reais. Esse monitor também é nosso, foi comprado. E esse desfibrilador. Aqui está mostrando a minha frequência cardíaca, 124 batimentos cardíacos. E aqui está mostrando a oxigenação do meu sangue, que dá 98%. Então, estou saturando muito bem. Então, isso mostra o nosso compromisso, a nossa responsabilidade no combate ao coronavírus. Isso aqui mostra que quando o gestor tem compromisso com o povo, com a região, com a cidade, e essa ambulância não vai servir só para transidela, não. Qualquer outra cidade do Médio Mearim que venha precisar, e o prefeito me ligue pedindo essa ambulância emprestada, ela estará aqui para salvar vidas também do povo do Médio Mearim. Então, motivo de alegria, está entregando hoje essa ambulância ao povo da transidela, ao povo do Médio Mearim, que isso é o mais importante. Porque eu tenho certeza, enquanto a gente fica esperando horas para vir a ambulância da regional, eu tendo aqui ela tamparada, ela vai ser emprestada para salvar a vida, seja de qualquer pessoa. Então, só tenho que agradecer a Deus a ajuda, grande ajuda que o deputado Juscelino Filho vem dando ao município de Trisidela do Vale. E dizer que aqui está entregue hoje um suporte avançado, uma UTI, para salvar a vida do povo da Trisidela do Vale. Para nós, trisidelenses, é uma conquista, uma bênção, ter recebido essa ambulância, essa UTI móvel, que não só Trisidela, as pessoas de Trisidela vão se beneficiar, mas quem precisar, na verdade, qualquer paciente grave, qualquer paciente que precisa ser transportado, toda a população que necessitar, claro que nós vamos atender. Então, para nós é uma conquista, já esperada por nosso prefeito, e pelo deputado que nos ajudou também a realizar esse sonho, em meio a uma tamanha pandemia, há várias pessoas que precisam nesse momento, que apresentem casos graves, elas poderão utilizar desse benefício que Deus colocou para todos nós. Então, para nós é só agradecer, em forma de agradecimento, a todos que contribuíram, para que essa conquista, esse sonho fosse realizado. Então, toda a população está de parabéns, e contamos assim, esperamos que não necessite de utilizar muito, mas se precisar, a Trisidela tem esse suporte agora avançado, para que faça com segurança o transporte de pacientes graves. Ivan, a gente sabe que a Trisidela do Vale é um município pequeno, mas torna-se grande pelo empenho da administração, que a cada dia vem conquistando, realizando sonhos, e dessa vez, esse presente, que é essa unidade móvel, essa unidade de terapia intensiva, que a Trisidela do Vale ganha. Na verdade, é super importante essa ambulância, que a gente chama de EUSA, que é a Unidade de Suporte Avançado de Vida, que ela vem fazer uma junção entre o hospital, e outras unidades de suportes maiores. A gente sabe que existe uma rede de saúde, e essa rede de saúde, elas se contemplam. Trisidela é ligada a um hospital de maior referência, que outro hospital de menor referência é ligado a Trisidela. Então, é uma rede que nós chamamos. E, na verdade, uma UTI móvel, uma Unidade de Suporte Avançado de Vida, ela vai interligar esse sistema. Se eu tenho um paciente, exemplo, em um município menor, e que precisa de um transporte hospitalar com um paciente grave, que precisa de uma remoção mais apurada, então, assim, a ambulância vai estar aqui em Trisidela, mas ela também vai servir a outros municípios da região, caso seja necessário. Então, assim, Trisidela é o polo, nesse momento, da questão da saúde. A população vai ter muito a ganhar com isso, porque, na verdade, ela vai ter um meio de locomoção para um hospital de maior complexidade, em um veículo apropriado. E, o mais importante, o prefeito tem investido na saúde, tem investido em treinamento dos profissionais de saúde, junto com a secretária de saúde. A gente tem trabalhado muito isso, treinamento, material, equipamento e proteção. Então, assim, é uma junção de vários fatores que vai ajudar a população, vai aumentar as expectativas de vida, na verdade. E isso, na verdade, a gente observa, assim, ao longo do tempo também, isso não é muito momentâneo. Ao longo do tempo, a gente observa essa questão da qualidade de vida devido aos itens de saúde implantados no município.